Bem novinha, vamos fazer assim Tu monta na garupa e eu monto nos jet ski Bem novinha, então combina sim Eu te dou um abraço, você dá um beijo em mim Você dá um beijo em mim Bem novinha, vamos fazer assim Tu monta na garupa e eu monto no jet ski Bem novinha, então combina sim Eu te dou um abraço, você dá um beijo em mim Bem novinha, vamos fazer assim Tu monta na garupa e eu monto nos jet ski Bem novinha, então combina sim Eu te dou um abraço, você dá um beijo em mim 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 Bem novinha, então Bem novinha, então combina sim Eu te dou um abraço, você dá um beijo em mim Bem novinha, vamos fazer assim Tu monta na garupa e eu monto nos jet ski Bem novinha, então combina sim Eu te dou um abraço, você dá um beijo em mim Bem novinha, você dá um beijo em mim Bem novinha, vamos fazer assim Tu monta na garupa e eu monto nos jet ski Bem novinha, então combina sim Eu te dou um abraço, você dá um beijo em mim Anderson sobe a foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação